O que está acontecendo em Itaipu e no Paraguai é um verdadeiro escândalo. Levou quase ao impeachment do presidente paraguaio. A usina de Itaipu é uma das maiores usinas do mundo. É uma usina binacional gerida por uma empresa binacional. Toda energia produzida em Itaipu é dividida entre o Brasil e o Paraguai. No entanto, o Paraguai não consome toda essa energia. Consome uma parte pequena e vende o que sobra para o Brasil. Além disso, tem uma energia chamada excedente. Essa energia excedente é mais barata do que energia garantida. Esse excedente é o que exatamente está envolvido nesse chamado acordo secreto de Itaipu. Os dois presidentes conversaram sobre vários assuntos. Entre eles, a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Acordo secreto por quê? Porque foi feito na calada da noite. Foi feito sem que ninguém discutisse esse assunto. Isso levaria a que o Paraguai gastasse 200 milhões de reais a mais do que vem gastando. E passou meio que batido. Até o momento em que o presidente da ANDI, que é a Agência Nacional de Energia lá do Paraguai, denunciou o acordo, denunciou o chanceler e até mesmo o presidente da República do Paraguai. Isso quase levou à sua queda, através de um impeachment. Imediatamente, quando foi denunciado, o governo do Paraguai, o presidente paraguaio, revogou a sua assinatura no acordo. E, imediatamente, o Bolsonaro aqui no Brasil também revogou. E por que o Bolsonaro rapidamente desfez o acordo? Porque, evidentemente, por trás desse acordo, existe muita coisa ainda para ser desvendada. Causas suspeitas? O fato de que, nessa negociação, o presidente da ANDI, Paraguai, denunciou que o presidente da República havia concordado em retirar do acordo secreto uma cláusula que previa que a ANDI seria a compradora, pelo lado paraguaio, dessa energia excedente. E com essa supressão desse item, o que aconteceria? Uma empresa privada brasileira, chamada Leros, que pertence ao seu Alexandre Jordano, que é suplente de senador do Major Olímpico de São Paulo, poderia comprar essa energia excedente e vender no mercado livre brasileiro, ficando com um belo de um núcleo. O Alexandre Jordano, que é esse suplente de senador do Major Olímpico, teve várias vezes no Paraguai participando dessa negociação. Isso agora, no governo Bolsonaro. E, muitas vezes, se apresentando como representante do governo Bolsonaro, muito amigo dos filhos de Bolsonaro. Nós, aqui na Câmara dos Deputados, conseguimos aprovar o convite a que compareçam o ministro de Relações Exteriores, o ministro de Minas e Energia e o presidente de Itaipu Binacional. Da mesma forma, no Senado se avançou. Foi constituída uma comissão para visitar o Paraguai e fazer uma apuração dessa situação. Ou seja, ainda que timidamente, o Congresso Nacional comece a investigar o assunto. Precisamos ir além. Tem muita coisa cheirando mal. E pode chegar, inclusive, no Palácio do Planalto, dada a proximidade desse suplente de senador da família Bolsonaro e dos familiares também do presidente Paraguai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho